E aí, pessoal, tudo bem? Nas últimas duas semanas tivemos uma sequência de vários acontecimentos de muita violência dentro do futebol brasileiro. A gente vê torcedor atirando sinalizadores em campo, em jogo do Santos, teve ameaças a jogadores do Corinthians, teve agressão ao Luan do Corinthians, que tinha saído na noite lá com garotas, teve caso de ameaças a jogadores do ABC e vários fatos como esses culminando numa briga entre torcedores de Flamengo e Palmeiras. Na verdade, não foi nenhuma, foram algumas brigas entre torcedores de Flamengo e Palmeiras e uma delas resultou na morte de uma torcedora do Palmeiras que foi atingida por uma garrafa atirada por torcedores do Flamengo ainda antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo no último sábado. E como é muito comum acontecer quando há uma sequência de fatos, principalmente quando há uma morte dentro do futebol, há uma comoção e há uma mobilização para se tomar atitudes para acabar com isso. O problema é que, mais uma vez, já se falaram em coisas que são as mesmas de sempre. E, no final das contas, o futebol brasileiro continua enxugando gelo nessa questão da violência. Continua simplesmente tentando resolver rapidamente o problema que aconteceu, mas não resolveu o problema real ou não resolveu o problema por completo. Só ficar apagando um incêndio momentâneo que surgiu aqui ou ali. Por quê? Claro que a Gabriela, a torcedora do Palmeiras, que morreu... Ela morreu nessa segunda, mas o jogo foi no sábado. Mas que morreu nesta segunda-feira, ela foi vítima da garrafa que ela levou, da garrafa que acabou cortando o pescoço dela na briga entre Flamengo e Palmeiras. Mas não foi só isso que levou à morte dela. E aí que está. O futebol brasileiro fica só pensando no fato desse final, no acontecimento definitivo. E não pensa em toda a cadeia de acontecimentos que leva até aquilo. O futebol brasileiro tem que tratar a questão da violência como se trata acidente de avião. Muito se fala que avião não cai por uma razão só. É uma sequência de acontecimentos e existem vários protocolos para evitar que cada um desses fatores ocorra. Mas só quando os procedimentos falharam, quando houve problemas em vários deles em sequência, faz com que o avião caia. Então, se, por exemplo, o avião caiu por um problema mecânico, por que teve esse problema mecânico? Porque o avião falha de projeto? Ou então assim, ah, o avião caiu por um problema... Não, não foi só um acidente. O avião caiu por quê? Foi por um problema mecânico? Mas por que esse problema mecânico derrubou o avião? Houve uma falha de projeto do fabricante? Houve uma falha da manutenção que não identificou aquele problema que tinha surgido? Houve uma falha humana do piloto que, por exemplo, não havia... Não tinha conhecimento ou não tinha sido treinado para lidar com aquela falha mecânica que era contornável? Se ele não sabia lidar com aquilo? Ele não sabia lidar com aquilo porque ele não tinha sido treinado para aquilo, porque ele tinha sido orientado de forma errada? Ou porque ele tinha sido treinado, não tinha passado, mas não deveria estar ali? Ou porque ele estava muito cansado? Então, a capacidade dele de lidar com uma situação de emergência ficava prejudicada e ele acabou não conseguindo achar uma solução. Então, várias coisas que levam à queda do avião e todas elas são estudadas para que não ocorra mais. Então, no final das contas, tem um relatório ali que se define tudo o que aconteceu de errado dentro da cadeia que levou aquele avião a cair e daí todos os procedimentos que tem que mudar no fabricante do avião, na empresa que faz a manutenção, na companhia aérea, no treinamento dos pilotos, onde quer que seja necessário o controle de tráfego aéreo, onde quer que tenha havido algum problema para se corrigir para que, se um avião cair no futuro, que não caia pelo mesmo motivo. Aqui no Brasil, a gente não faz isso. A gente fica só pensando na garrafa que acertou a menina. A gente fica só acertando a paulada ou no tiro, sei lá, o que é que mata o torcedor. E não pensa assim, por que aqueles torcedores estão ali? Por que eles estão brigando? Por que o torcedor estava com uma garrafa na mão? Por que ele tinha uma arma em potencial na mão? Por que aqueles torcedores conseguiram entrar em contato daquela maneira? No final das contas, as soluções que vão se pensar são sempre as mesmas. Proibir a torcida organizada, que já se provou que não funciona, que não adianta porque os indivíduos continuam ali, eles podem só se desuniformizar, digamos, inventando uma palavra aqui, ou proibir a torcida visitante, que tem sido uma medida da moda das autoridades, sobretudo em São Paulo, em alguns lugares do mundo também, até no Brasil, mas em São Paulo tem sido muito comum e já estão pensando em proibir a torcida visitante em clássicos nacionais, o que é uma coisa um pouco difícil de definir. Agora, por que tudo isso acontece? Vai, a briga em si acontece por quê? Um portão, que separava as duas torcidas ali, ele estava aberto, ele abre em determinado momento, torcedores do Palmeiras tentam entrar, torcedores do Flamengo estavam lá dentro, e daí começa a troca de provocações, xingamentos, e que acaba escalando para virar um... torcedor de um lado lançando objetos em cima de torcedores do outro lado. Por que aquele contato foi permitido? Por que aquele contato aconteceu? Houve uma falha de planejamento evidente, e tem vídeos mostrando essa cena, que eu descrevi agora, tem vários vídeos aí descrevendo. Por que aquele contato foi permitido? Por que aquele contato aconteceu? A gente sabe que o Allianz Parque, ou quem é de São Paulo sabe, as autoridades sabem, que o Allianz Parque tem uma questão ali, e eu não defendo que se acabe com torcida visitante, tá? Eu não estou tratando isso como um problema do Allianz Parque, apenas uma particularidade do Allianz Parque, como outros estádios têm as suas, tá? O Allianz Parque tem uma particularidade, e que acaba sendo um complicador, uma casca de banana ali, para a questão de segurança no estádio, de torcida visitante, que o acesso da torcida visitante no Allianz Parque é um acesso que se dá por ruas estreitas dentro do bairro da Barra Funda. Não é numa avenida grande, que dá direto para um corredor de ônibus, para um ponto de ônibus, ou que dá direto para uma estação de metrô, sei lá o quê. Então, a torcida visitante, muitas vezes, fica um pouco acuada, né? Num cantinho ali. Acontece, não foi o caso da briga que matou a Gabriela, mas acontece de torcedores, às vezes, não tem como torcedor visitante para chegar lá. Tem que, em algum momento, passar por meio de torcedores do Palmeiras. Há relatos de que uma das brigas em volta do Allianz Parque, neste sábado, teve essa natureza, de torcedores do Flamengo passando lá por perto. E torcedores do Palmeiras também podem tentar intimidar, de alguma forma, torcedores visitantes que ficam muito acuados num canto. Não significa que não pode ter torcida visitante, acho que tem que ter. Significa que merece um plano especial, específico para essa situação. Então, que isso seja, que tenha um cuidado extra, que as autoridades tenham cuidado extra, ou que os clubes contratem segurança, empresa de segurança privada, de alguma forma, para reforçar um pouco esse isolamento, né? O isolamento da torcida visitante nesse aspecto. E também permitir que torcedor visitante consiga acessar a entrada do visitante sem se expor tanto a riscos passando pelo meio da torcida do Palmeiras. Tem que ter um plano especial. E aí, eu estou falando assim, isso vale... Qualquer estádio vai ter essa particularidade. A do Allianz Parque é essa, tá? Não estou falando que tem que acabar com o Allianz Parque, o jogo visitante, não. Não estou falando isso, tá? Só que você tem que tomar cuidado extra. Você sabe que o estádio tem essa particularidade, você tem que tomar esse cuidado. E, aparentemente, esse cuidado não foi tão bem cuidado assim, tão bem tomado assim. Tanto que esse isolamento foi rompido em determinado momento. Se aquela barreira abre porque a polícia, por exemplo, tem que atravessar ali para acessar, então que se planeje uma forma da polícia poder acessar o setor, poder passar por ali, sem ter que abrir um espaço, tornar vulnerável esse isolamento. Tem que ter esse plano, não pode simplesmente ir passando ali. Tem que se fazer plano para isso. Então, plano de segurança de cada jogo tem que ser revisado. Dei não só para esse jogo, mas para todos os jogos. Tem que ser revisado o plano de segurança para ver onde tem falha. Porque tem falha. Tem falha. E Palmeiras e Flamengo é, sabidamente, um jogo de risco. Outras coisas. Por que Palmeiras e Flamengo é um jogo de risco? Não foi o caso da briga que resultou na morte da Gabriela, até onde a gente tem informação. Mas acontece também que de acirrar jogos entre Palmeiras e Flamengo, porque as torcidas são rivais e não são rivais porque Palmeiras e Flamengo brigam por resultados importantes em campo. Isso ajuda a acirrar a rivalidade entre o torcedor comum. Mas entre as torcidas organizadas, isso ocorre porque elas fazem parte de alianças rivais de torcidas. Tanto que a torcida do Palmeiras tem amizade com a torcida do Vasco e a torcida do Flamengo tem amizade com a torcida do São Paulo. Então, a rivalidade do São Paulo-Palmeiras é carregada para o torcedor do Flamengo. E a rivalidade entre Flamengo e Vasco é carregada para o torcedor do Palmeiras via alianças. Tanto que quando o Vasco vai jogar com o Palmeiras, dá tudo bem, porque as torcidas são amigas. Esse tipo de aliança também é uma coisa que ajuda a acirrar. Qual que é a lógica por trás disso? Como as autoridades podem trabalhar em torno disso para que, já que as torcidas resolvem fazer alianças, pelos motivos que fazem, que seja uma aliança mais de carregar uma ajuda quando um time vai enfrentar o outro entre essas duas equipes, mas não para carregar a rivalidade com um terceiro time que não tem nada a ver com a aliança. O Flamengo não deveria ter nada a ver com a aliança entre Palmeiras e Vasco. E o Palmeiras não deveria ter nada a ver com a aliança entre Flamengo e São Paulo, entre as torcidas organizadas desses clubes, no caso. Então, isso também é um elemento a mais que faz parte disso. Então, como se trabalhar em torno disso? Como as autoridades, como as torcidas, como a mídia também. E em tudo isso que eu estou falando, a mídia faz parte. Porque a mídia, muitas vezes, e eu posso até ter feito isso em algum momento, juro que tento evitar, mas posso ter falhado também. Todo mundo está sujeito a isso. A criar situações que ajudam a acirrar a rivalidade ou acirrar o ódio, acirrar o clima entre duas torcidas ou antes de algum jogo. Espalhando provocações baratas, que não tem nenhum conteúdo jornalístico útil, que na verdade é só para acirramento, é puro e simples acirramento, puro e simples provocação. A mídia tem feito muito isso. Até já fiz um vídeo aqui, está com um livro falando sobre isso, sobre o papel da mídia ali, ajudando a acirrar rivalidades de forma desnecessária, puramente pelo retorno que acaba dando. As autoridades também fazem vista grossa, muitas vezes tratam com preconceito e sem tentar entender o fenômeno. E até as leis, porque também quando se fala muitas vezes com especialistas de segurança, por mais que eles errem e muitos cometem erros, mas uma coisa que alguns alegam com razão é que a legislação também não ajuda. Porque muitas vezes quando até se apanha um torcedor, quando se tem alguma tentativa de punir um torcedor que fez alguma coisa, falta respaldo na lei para tipificar, para enquadrar aquele cidadão em alguma infração em cima do que ele fez. E por isso acaba não acontecendo nada. Então, até a justiça, nem que seja começar a enquadrar mais claramente atos de torcedores dentro das infrações que já previstas, então falar que isso aqui também vale como esse crime aqui, como essa infração aqui, como esse crime aqui. Ou então criar específicas para futebol, punições também, formas de se fazer isso. Mas tem que se ver toda a cadeia, toda a cadeia, até o papel dos clubes, porque os clubes também ajudam a esquentar o seu torcedor, porque muitas vezes, não acontece isso, mas muitas vezes acirrar o torcedor faz o torcedor ficar mais fanático, faz o torcedor ficar mais apegado ao seu clube, faz o torcedor consumir mais o seu clube, faz o torcedor ir mais ao estádio, comprar mais camisa, faz o torcedor se engajar mais. Então, muitas vezes a ferramenta de se fazer isso é inflamar esse torcedor, e muitas vezes se inflama de forma que acaba fazendo com que alguns que são mais desmiolados acabam tendo comportamentos mais nocivos à sociedade e mais agressivos em relação a adversários e a rivais. Então, os próprios clubes também poderiam pensar em revisar alguns dos seus procedimentos. Então, o futebol brasileiro tem que fazer tudo isso, tem que ver toda a cadeia, tudo que leva a isso, até a lógica de funcionamento das organizadas. No mundo inteiro tem torcedor organizada, no mundo inteiro tem problema de violência numa parte organizada e numa outra parte não tem. Por que isso acontece? Aqui eu não estou querendo falar que a torcida organizada é a única culpada e não é. Tem muito membro de organizada que não tem nada a ver com isso, mas parte das torcidas organizadas ajudam a promover a violência no futebol. Por que isso acontece? Por que essas figuras dentro das organizadas fazem isso? De que forma? Isso é de alguma forma importante para um funcionamento da organizada? É uma forma que a organizada usa para mostrar serviço, ou que alguns dirigentes e organizados usam para mostrar serviço para alguns dos seus associados? Como trabalhar isso também? Porque não adianta sempre, vamos proibir organizar também. Não vai funcionar, os caras vão continuar ali, eles podem se desorganizar oficialmente. Enquanto existe grupo de WhatsApp, agora existe, é muito fácil ele se organizar mesmo que ele não vista uma camisa, mesmo que ele não adote um símbolo. Então, tem que se trabalhar com a cabeça e entender o que acontece com essas pessoas. Mas toda cadeia que leva à violência no futebol tem que ser trabalhada. Não adianta só agora pegar, tem que punir, claro, o torcedor do Flamengo, prender um rapaz lá, se for comprovado mesmo e ele for condenado por ter atirado, tem que pagar pelo que fez. Óbvio que tem, que todos os indivíduos que fizeram tem que pagar pelo que fizeram. Mas eles têm que pagar pelo crime, resolver o crime já aconteceu. Resolver futuros, impedir que futuros ocorram, aí você tem que trabalhar a cadeia inteira. Porque no final das contas, o que acontece hoje é, crime acontece, você tenta punir, muitas vezes não consegue. Vez ou outra vai conseguir. E vai ficar acontecendo isso, porque os crimes, as brigas, as violências, os ataques vão continuar acontecendo. Eles só vão parar quando se trabalhar a cadeia inteira, tudo que está levando isso a acontecer. E isso daí precisa juntar autoridades, sistema judiciário, clubes, federação, jogadores, torcedores e imprensa também. Todo mundo, de alguma forma, participar dessa discussão, fazer todo um levantamento, tem que ser um negócio de uma mobilização maior. Não adianta só simplesmente, vamos proibir torcedor aqui, vamos proibir trafegar ali e por aí vai. Vai continuar acontecendo. Se não for no estádio, vai ser no ponto de ônibus, vai ser na rodoviária, vai ser na estação de metrô, como já tem sido muito comum nos últimos tempos. Mas é isso então, se gostou do vídeo dá joinha, se não gostou do vídeo dá joinha pra baixo, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificação e salva a playlist, tá com o livro, falo de futebol nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.